Quem tá tocando agora é o DJ KLP, o brabo dos pimenta, porra Aê piranha! Cê toca o sozinho no pau, assim eu faço mal Do jeito que ela faz, nenhuma faz igual Cê toca o sozinho no pau, assim eu faço mal Do jeito que ela faz, nenhuma faz igual Quando o meu irmão manda desce, desce, quando eu manda você quinta bem Vem piriquirita, vem, vem piriquirita, vem, vem piriquirita Faz esse jeito, eu sou os mulher, vem rebondando na pinta, vem Vem piriquirita, vem, vem piriquirita, vem, vem piriquirita Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não bate, eu descobre Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Nem me morde, nem me morde, não me arranha nem me morde Nem me morde, nem me morde Nem me morde, nem me morde Se não bate, eu descobre Nem me morde, nem me morde Se não bate, eu descobre Nem me morde, nem me morde Se não bate, eu descobre Nem me morde, nem me morde Se não bate, eu descobre Nem me morde, nem me morde Se não bate, eu descobre Mulher profissional, é a mulher do cabaré Na hora de mamar, meu pau, me deixou na puta Na hora de mamar, meu pau, me deixou na puta Na hora de mamar, meu pau, me deixou na puta